Família, eu não sei nem como começar esse vídeo, cara O dia tava indo tão bem, tão legal Eu tava pegando vários baúes black, mano Tava muito feliz por isso, cara Muito feliz por isso Porém, mano Eu fui entrar na minha conta E vi algo muito triste, cara Muito triste Sério, cara, sério Eu espero, mano, que seja só um susto Que seja só um sonho E que volte tudo ao normal, cara Eu espero, mano, eu espero Antes de eu mostrar aí, mano, o que aconteceu com a minha conta Eu vou pedir pra você, cara Se inscrever no canal, tá, mano É muito importante a sua inscrição Pra que eu traga mais conteúdo aqui no canal, mano Não conteúdo triste como esse, tá, mano Eu espero que o próximo conteúdo seja conteúdo divertido Conteúdo legal, mano Então inscreve no canal Ativa o sininho da notificação pra você não perder nada Certo? Entre no meu grupo que eu tô Telegram se você quiser jogar comigo E me siga no Instagram Faz todo esse passo aí, cara Fazendo isso tudo vai me ajudar demais E vai também estar por dentro de tudo que acontece No mundo do Zuba Certo? E agora de mais nada Comenta pra mim aí, mano Se os novos eventos estão na sua conta Ou não estão Só pra mim saber como que nós estamos aqui Certo? E o que aconteceu pra mim foi o seguinte, família Eu abri o Zuba, mano Aqui você pode ver, mano Eu tenho aí 25 minutos pra carregar minha energia Então pode ser que isso seja um susto, mano Mas aconteceu algo inusitado Com meus eventos, mano Eu vou jogar aqui uma partida aqui com a Com a Pepper Ai meu Deus do céu Não, não era pra me abrir o meu baú, cara Não era pra me abrir o meu baú, mano Ai, ai, ai Só pra ficar mais triste, né, cara Vamos lá Colocar de boa aqui na fila Só pra ficar mais triste, mano Vamos lá Jogar aí, mano Uma partida com a Pepper Faz tempo que eu jogo com a Pepper E eu espero aí, mano Que, sei lá Que eu ganhe, mano Pelo menos, mano Eu espero que eu ganhe, pelo menos Vamos lá Eu não gosto também De ficar gravando um milhão de vezes Até dar vitória, sabe Eu gravo, deu, vitória Deu, não deu, não deu, não deu E é isso aí, mano É isso aí, vamos lá Não gosto de ficar aqui Ah, me fale bonito Ah, jogar mil vezes Aí faz uma vitória Possa só a vitória E não posso a derrota Não, mano Eu posso vitória Eu posso derrota Não tô nem aí, mano Não tô nem aí Eu sei aí que vocês curtem o vídeo, mano Porque vocês gostam aí da minha pessoa Vocês gostam de ver eu me dando mal também Eita, eita Calma, calma, calma Mas deixa eu comentar aí pra mim, família Se vocês gostam de jogar com a Pepper, mano Ah, o que que é isso? O que que é isso? Que menina Que menina Ai Enquanto eu erro os tiros Ai, família Ela tá com arma lendária, família Eu vou pegar arma lendária Arma lendária minha Calma aí, hein Vou ficar aqui mirando aqui O kit aqui Porque se alguém mirar o kit Eu vou dar uma O kit é meu, rapaz O kit é meu Boa Eu não sei se eu tô usando a injeição, né Então já vou me curar Já vou me curar Eu vi que tinha vindo o cara pra cá, né, cara Vou atrair esse cara aqui, mano Deixa eu atrair esse cara aqui Cadê você, meu amigo? Cadê você? Opa Arma, Jade Não, não, Jade Não encosta em mim, não Ah, era, família Deu ruim Foi bom enquanto durou Foi bom enquanto durou, família Opa Ela vai se dar mal, hein A Jade vai se dar mal, família A Jade se deu mal, cara Eu não creio nisso Mas eu não creio nisso, não Que eu matei uma Jade, família Nossa O dia tá começando a ficar melhor Eu pensei que eu ia morrer Mas a Jade não era muito boa, não Não era o cara como jogando de Jade Se fosse o cara como jogando de Jade Menino Menino Deixa eu usar a ativa dela aqui, mano Pra ver se tem alguém aqui, né, mano Vai saber Vai ser alguém aqui Não, não Tem não Tem não Poxa Aqui é o melhor lugar pra você ficar com a Pepper, família É esse lugar aqui, mano Mas o fogo tá começando aqui, né, cara Então eu tenho que ir pra outro lugar Tenho que ir pra outro lugar, mano Nossa Olha essa visão, família Essa visão é muito boa O primal instinto da Pepper ajuda muito ela, cara Você pode abrir o pescoção, carinha, andando Ó Deixa eu ver se eu tô com a sandália sagrada Eu gosto de usar a sandália sagrada em todos os personagens Não tô, não tô, não tô Mas tem um... Caraca, tem alguém com kit de ferramentas por aqui, hein Tem um Zezinho do barril por aqui, família Eita, esse barulho do fogo Eita, tem gente aqui Outra, 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 outra Outra, família Outra, mano Não é que isso que eu matei Eu matei outra Jade, mano Virei matador de Jade, família Não é possível Calma, calma, calma Que não prendemos canico Mano, a Betty é complicada também, família A gente não podemos subestimar a Betty, não Temos que ficar bem longe dela, filho Só metendo chumbo Só metendo chumbo nela, família Não vou deixar tu comer madeira, não, filho Tu vai comer madeira na minha frente, não Tomou Tomou, Betty Tomou, tomou, tomou Aqui é o cara comum, rapaz Ó as nicks Ó, tem uma Shelly ali, família Uma Shelly ali Shelly, menina Menina Shelly Eita, meu Deus Eu vou morrer pra Shelly, família Eu vou morrer pra Deixa eu matar a nicks aqui, né Vou botar eu e a Shelly, mano Ela vai me matar, família Ela vai me matar, família Será que ela vai me matar, família? Ela vai me matar, família Eu vou deixar... Ela me matou e eu perdi pra uma Shelly, cara Meu Deus do céu Eu perdi pra uma Shelly Eu vou chorar mesmo, mano Não tem como Não tem como, mano Eu vou chorar, eu vou chorar Eu fiz pra uma Shelly, cara Eu só metrei kills Eu fiz quantas kills, mano? Eu nem sei, mano Deixa o comentário quantas kills eu fiz, mano Eu fiz muita kill, cara Eu fiz muita kill Eu vou chorar, mano Não é possível, cara Como? Eu joguei bem, cara Matei duas Jade Matei Nix Matei Betsy Mano, matei um monte de personagem bom Morri pra Shelly A Shelly é um personagem bom, tá, família? Não é um personagem ruim, não, mano Mas era nível baixo, cara Eu vou chorar Parabéns pra Shelly, família Parabéns pra Shelly, mano Ela tá de parabéns Ela tá de parabéns Não tenho o que dizer, mano Não tenho o que dizer Ela tá de parabéns Ganhou de mim aí De uma maneira justa Mas, ó Eu fiz 6 kills, mano 6 kills Mas É isso aí, família Então vamos lá Ver o que que me deixou triste, cara Pela manhã Logo de manhã Isso aqui, família Eu cliquei nos meus eventos, mano Eu cliquei nos meus eventos E, ó Não existe eventos acontecendo agora Vem, fique novamente Na próxima temporada Família Nos eventos sumiu, cara Mano Deixa eu noção Meus eventos sumiram Mano Cara Eu quero um novo evento aqui de novo, mano Eu quero Eu quero Eu quero um novo evento aqui de novo, mano Não é possível Cadê meus baús black, mano Eu vou chorar Eu vou chorar Família Se você tá com os novos eventos Como eu falei Comente aí pra mim, cara Que eu quero saber, mano Se saiu pra todo mundo Se você tá com o novo evento E saiu, cara Deixe um comentário pra mim Qual foi? Tem umas meia hora aí Pra No 20 minutos, mano Pra acabar minhas energias Eu vou ver Então é provável que o vídeo Já esteja postado Enquanto Esse tempo acabe Né? Mas Deixe um comentário pra mim Pra eu saber Se voltou Se não voltou Ou eu mesmo Deixaria um comentário fixado Se por acaso Meus eventos voltaram Pro novo Pro antigo Só dá uma olhada aí Beleza? Agora eu tô indo nessa Triste pra caraca Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau